A Dorezão, mas salve os pretos velhos. A Dorezão. Saravá, caros amigos e irmãos umbandistas, que Oxalá nos abençoe hoje, agora e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Sucurira, cidade de São José Rio Preto. No interior de São Paulo. Qual vai ser o tema pautado na data de hoje? A impaciência pode atrasar o seu processo mediúnico, ou seu desenvolvimento mediúnico? Com toda e absoluta certeza. Por que, caros amigos e irmãos umbandistas? Vamos dar exemplo de antigamente e nos dias atuais. Antigamente a pessoa ia para o terreiro, ela ia tranquila, ela não tinha tanta pressa. Ela deixava as coisas acontecerem da forma que tinha essa necessidade. O dirigente espiritual falava para um filho de santo, que ele ia ter que passar por aquilo, fazer aquilo, fazer isso e aquilo. Estava tudo certo. O dirigente espiritual falava para ele tomar um banho, para fazer isso e aquilo, para ficar mais fácil. A proximidade dos guias espirituais ele entendia. E falava, deixa o tempo tomar conta do seu processo de desenvolvimento. Não queira passar à frente de nada, tenha calma. A pressa é inimiga da perfeição. E os filhos entendiam, estava tudo certo. Nos dias atuais, que são os dias de hoje, a impaciência do ser humano é muito grande. Hoje, não vou falar só no processo de desenvolvimento mediúnico não, na vida. Hoje, para você fazer qualquer coisa, você já sai e já quer aquilo na hora. Hoje, você vai no supermercado, você quer ser o primeiro a ser atendido, você quer agilidade. Hoje, você quer qualquer coisa. Vamos dar exemplo, você quer uma foto, você quer a máquina que tira a foto mais rápida, para você não poder perder tempo. Mas você tem que entender que o processo de desenvolvimento mediúnico não é como você quer. Sim, como os seus guias e o espiritual querem. Tudo tem seu tempo. Ah, mas vai demorar? Vai de acordo com o que eles acharem melhor. Vai de acordo com sua evolução também. Quanto mais você ficar falando, ah, eu quero meu desenvolvimento rápido, eu quero uma coisa, eu quero que o meu guia isso e aquilo, vai demorar mais, meu irmão. Eu falo para todo mundo, a pressa é inimiga da perfeição. Você quer que o seu desenvolvimento mediúnico fique da melhor forma possível, tenha paciência, tenha calma. Eu conheço pessoas que demoraram cinco anos, sete anos, dez anos, para estar incorporando a primeira vez. E hoje são médios exemplares. Tem um dirigente, um pai de santo aqui em São José do Preto, que é o pai Toninho. Para ele receber seu caboclo a primeira vez, foi o caboclo roxo, saravá, meu pai. Ele falou que foi dez anos para ter a sua incorporação. Primeira incorporação com o caboclo. E hoje, é um pai de santo que eu falo aqui no terreiro. É uma pessoa assim, sem palavras. É uma pessoa que carrega a umbanda no coração. Que está ali disposto a ajudar seus filhos. E ele fala, não tem que ter pressa. Tem que esperar. Porque tudo tem seu tempo. Tudo tem seu momento. Não adianta você chegar no preto velho, ou falar para o seu cambono, quando você estiver incorporado, que quer que o preto velho, depois de tanto tempo, faça isso, ou faça aquilo, ou faça isso. Porque o outro médio, o outro preto velho faz. Mas, de repente, você não está preparado para aquilo ainda. Então, tudo tem que ter paciência. Quanto mais paciência você tiver, mais fácil vai ser para você. Quanto mais você, vamos falar entre aspas, que não é bem dessa forma, você quer ficar apertando o espiritual, achando que tem que ser tudo no seu tempo, mais demorado vai ser o processo de desenvolvimento mediúnico. Eu só falo uma coisa. A pressa é inimiga da perfeição. Se você tomar seus banhos de descarrego, fazer suas firmezas, fazer suas orações, estar ligado, conectado com o espiritual, de corpo, alma, espírito e perispírito, de uma moda, de um modo geral, vai ser mais fácil, vai ser mais rápido. Aí sim, os seus guias espirituais vão ter como atuar no seu canto, no seu campo mediúnico, de uma melhor forma, com mais agilidade, com mais rapidez, vamos falar dessa forma. Agora, enquanto você ficar sempre discutindo, você sempre achar que tem que ser do seu tempo, você não tiver paciência, a sua impaciência tomar conta de tudo, você sempre xingar, sempre discutir, sempre achar que é o dono da verdade, e achar que tudo vai ser no seu tempo, mais demorado vai ser. Então, qual que é o tempo para você ter um desenvolvimento mediúnico? O tempo correto depende de cada médium, vai depender de você. Você quer que o seu processo de desenvolvimento mediúnico ande mais rápido? Seja uma pessoa correta. Faça as coisas da maneira correta. É só isso, pessoal. Pessoal, não tem, não tem uma receita pronta. Tem uma coisa que chama responsabilidade e respeito ao sagrado. Porque tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora. Não queira passar o carro na frente dos bois. É só isso. Que o Shalá nos abençoe de agora e sempre. Saramá, meus irmãos de fé. Tchau, tchau, tchau.